Bom dia galera, todo dia nasce pinto, pato, pinto, pinto que atrai na minha chocadeira Todo dia, graças a Deus, glória a Deus, olha aqui como tá aqui, essa aqui chapada de patinhos Glória ao Pai, muitas casquinhas, tira essas casquinhas E aí, eu mostro, tem a prova aqui das casquinhas que saíram agora, os patinhos Não é conversa não, ainda tem patinho saindo Aqui ó, tem patinho saindo aqui ó Tão vendo aí galera Aqui também, ainda tem saindo Tinha saindo catraia aqui também Nossa delícia dele tá agora Coisa linda, catrainho Coisa linda, coisa linda de papai Aqui ó E esse daqui é outro que já saíram aí Tão bonito aí Agora cara Agora cara Tchau 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 Tchau